Olá! Seja bem-vindo ao canal Martube. É sempre um prazer e uma honra contar com sua audiência. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, e acione o sininho das notificações, assim você nos incentiva a criar mais e melhores vídeos, e ajuda no crescimento do canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e acione o sininho de notificações. E aí 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 E aí